Você já faz parte da nossa turma? Prontinho, crianças! Chegamos ao porto. Agora é só esperar a lancha para que ela possa nos levar até o nosso cruzeiro. Meu bem, qual é o nosso cruzeiro entre todos esses barcos que estão aqui? Mamãe Pig, é aquele ali. Qual? Aquele? Grande? Aquele da Poli? Isso mesmo. Papai, eu não acredito! É aquele cruzeiro da Poli? O George adora a Poli! O George adora a Poli! Eu também, George! Olha como ele é grandão! Ele é muito grande mesmo! Eu vou usar muito o meu novo pé de pato! Ai, que legal! Ai, nós vamos ter muitas coisas para fazer nele! O George vai se divertir muito! Eu também! Eu também vou adorar! Opa! Ai, cadê essa moça que não chega logo? Eu estou louca para poder ir logo para esse cruzeiro! Da Poli! Por que o papai não falou antes que era da Poli? Será que eu posso nadar? Mamãe Pig, deixa eu nadar! Deixa, mamãe, nesse marzinho colorido! Mamãe, o George quer nadar! O George quer nadar! Calma, querido! Vai ter tempo para você nadar no mar! Agora, primeiro, nós temos que conhecer o cruzeiro para poder nos acomodarmos na nossa cabine! Deixa, mamãe, deixa! O George quer, deixa, mamãe! Deixa, diz que sim, sim, sim! Diz que sim, sim, sim! Calma, George! Agora não! Tá bom, então! Peppa! Peppa! Só depois! Olá! Vocês devem ser a família Pig! Bem-vindos ao Cruzeiro da Poli! Eu me chamo Matilde, mas todos me chamam de Mau! Olá, Mau! Tudo bem? Eu sou a Peppa Pig! Oi, Mau! Eu sou o George! O Pig George! Ai, crianças! É muito bom conhecê-los! Que tal nós irmos logo ao nosso cruzeiro para poder nos divertirmos bastante? Êêêêê! Vamos logo! Êêê! Vamos, crianças! Eu não quero perder nem um minuto! Estão todos prontos? Sim! Cruzeiro da Poli! Lá vamos nós! Uhul! Mas é super legal! Nossa! Como ele é maior ainda visto de pertinho! É verdade, crianças! Nossa! Mamãe, aqui no golfinho! Eu acho que eles estão vendo um golfinho! Uhul! Essas pernas vão ser o máximo! Nossa, meu bem! Que navio grande! É verdade, mamãe Pig! Então vocês estão gostando? Ai, eu estou adorando, papai! George também, papai! George também! Então vamos, crianças! Vamos conhecer o nosso quarto! Bem-vindos, família Pig! Esse é o Cruzeiro da Poli! Uau! Ele é incrível! Eu vou ser a primeira a descer! Tipo! Uuuh! Que delícia! Uhul! George! Você nem me pega! Não é justo, Peppa! Eu também vou dar um pulo! Uuuh! Mamãe, mamãe! Tem um tobogã! Cuidado, crianças! Para não se machucarem! Papai Pig, o que você acha de eu mostrar logo o quarto de vocês? Eu acho a ideia perfeita, senhorita Mau! Então vamos! É por aqui! Olha, Peppa! Olha! Tem um tobogã! E ele é muito alto! O George é muito corajoso! Eu vou descer nesse tobogã! Você vai? Eu também consigo, George! Eu sou muito corajosa também! Ai, vamos lá! Olha! Uma piscina! Que legal! Que legal! Uuuh! Crianças! Venham logo guardar as coisas de vocês! Depois vocês conhecem todo o Cruzeiro! Tá bom, mamãe! Tá bom, mamãe! Oi, pessoal! Vocês gostaram desse capítulo da nossa novelinha? Se vocês tiverem gostado e quiserem assistir o próximo capítulo, então clica aqui embaixo em gostei! Um beijinho a todos! Beijo do George! Beijo da Peppa! Tchau, tchau! Tô indo, mamãe! Eu também, eu também! Eu quero ver meu quarto! George, eu escoro a cama primeiro! Não, Peppa! Sou eu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!